É o Sinaca, meu bem O sol tocando no moão E a taça de Dom Peião Nós brindamos em lembração E chama de revelação Sabe que nós toca as carinadas A boda e as cavala Nós escolhe pra conduzir Se ela ainda não vai arrumar nada Se ela fala na minha cara Ela vai ter que ouvir E olha o caixabal no peão Faz chuva, saco do povão De grumão ele cantão E aí está na minha devoção Caixa postal Se ela descola aqui Eu dou com a amiga dela Hoje na mal Vai sair meu debochado E pra minha imagem não fica legal Tô lutando, tô perdido Na Q3 Ela vem mamando meu pau Imaginal Caixa postal Se ela descola aqui Eu dou com a amiga dela Hoje na mal Vai sair meu debochado E pra minha imagem não fica legal Tô lutando, tô perdido Na Q3 Ela vem mamando meu pau Imaginal Caixa postal Ela vem mamando meu pau Ainda mais tem cities Agora mais tem Aiquei Sabe que nós tocas caminadas, abudir a camada, nós escolhem pra conduzir Se ela ainda não vai arrumar nada, se ela falar na minha cara, ela vai ter que ouvir E olha o cachabão no vião, faz chuva, saco do pofão De grupo ou ele cantão, é o sinaca, meu Deus Cachabalcal, se ela descola aqui, eu tô com a minha dela hoje na marral Vai sair no debochado e pra minha imagem não fica legal Tô mudando, tô perdido na Q3, ela me mamando, meu mal Cachabalcal, se ela descola aqui, eu tô com a minha dela hoje na marral Vai sair no debochado e pra minha imagem não fica legal Tô mudando, tô perdido na Q3, ela me mamando, meu mal Cachabalcal, se ela descola aqui, eu tô com a minha dela hoje na marral Cachabalcal, se ela descola aqui, eu tô com a minha dela hoje na marral Cachabalcal, se ela descola aqui, eu tô com a minha dela hoje na marral E aí